Os 154 anos da Batalha do Riachuelo serão lembrados hoje numa cerimônia aqui em Brasília, com participação do Presidente da República. A Batalha do Riachuelo foi um dos maiores triunfos da história militar do Brasil. A repórter Luciana Colares conversa agora com a gente ao vivo e conta essa história pra gente. Oi, Luciana, bom dia. Olá, Carla, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Por aqui no grupamento de fuzileiros navais já está tudo pronto. Vocês podem ver aqui atrás de mim, os militares já estão posicionados pra receber o Presidente Jair Bolsonaro e nós estamos exatamente em frente ao local de onde ele vai assistir a essa comemoração dos 154 anos da Batalha de Riachuelo. A solenidade está marcada pra começar já já às 10 horas. A Batalha Naval de Riachuelo é símbolo para a frota brasileira. Ela ocorreu em 11 de junho de 1865 no afluente do Rio Paraná, na Argentina e foi desencadeada por causa de interesses políticos e econômicos. O Paraguai queria controlar os rios da Bacia do Prata via estratégica de mercadorias para o Atlântico. Essa batalha naval foi considerada decisiva para a vitória da Tríplice Aliança Brasil-Argentina e Uruguai no maior conflito armado já ocorrido na América do Sul. O Presidente Jair Bolsonaro deve chegar em instantes. Ele vem direto da residência oficial, o Palácio da Alvorada, que fica bem aqui pertinho do grupamento de fuzileiros navais e ele vem de lancha porque nós estamos às margens do Lago Paranoá. De acordo com o Ministério da Justiça, o Ministro Sérgio Moro também vem acompanhando o Presidente Jair Bolsonaro. E aqui, durante a solenidade de comemoração dos 154 anos da Batalha de Riachuelo, também vai acontecer a imposição das condecorações da Ordem do Mérito Naval.